Integrantes da equipe de transição estão avaliando a possibilidade de o presidente do Congresso Nacional, o senador Rodrigo Pacheco, passar a faixa presidencial para Lula. O ritual é tradicionalmente cumprido pelo atual chefe do Executivo, mas Jair Bolsonaro já sinalizou que não cumprirá o protocolo. O atual vice-presidente, Hamilton Mourão, também já afirmou publicamente que não substituirá Bolsonaro nessa função. Assim, assessores de Pacheco e membros da equipe de transição buscam como solução que seja ele o responsável por substituir Bolsonaro no ato. Tomé Dush, começa com você, Tomé. O que acha dessa possibilidade de que Rodrigo Pacheco ocupe o papel do presidente Bolsonaro e passe a faixa para Lula, Tomé? É, me parece que vai ser esse sim o caminho. Nós tivemos duas pessoas ao longo desses últimos anos que foram muito nocivas ao Brasil. Um deles foi Rodrigo Maia, quando ainda era presidente da Câmara dos Deputados. Ele travou o Brasil. Nada acontecia. Parece que quanto pior, melhor para poder derrubar o presidente Bolsonaro. Depois tivemos Rodrigo Pacheco. Rodrigo Pacheco, como presidente do Senado Federal, deixou muito a desejar. Travou importantes reformas, evitou que estatais pudessem caminhar em suas vendas e mais do que isso, ele fechou os seus olhos a arbitrariedades que aconteceram no Brasil. E olha que não foram poucas, foram muitas. Parece que o plano deu certo. Conseguiram derrubar o presidente Bolsonaro e ninguém melhor do que ele para poder integrar a faixa para o próximo presidente do Brasil, a qual tanto ele ajudou a ser eleito. São muitas dúvidas ainda no ar, né? Roberto Mota, essa sobre a qual a gente está falando aqui, como será essa passagem de faixa, qual vai ser o futuro do presidente Jair Bolsonaro, o que vão acontecer nas manifestações que seguem ocorrendo pelo país. A única certeza é que teremos um primeiro de janeiro, depois de ano eleitoral, bem diferente do que foram outros momentos na história, né Mota? Exato, Brown. É importante a gente lembrar que símbolos são especialmente importantes na política. A falha em reconhecer a importância de símbolos, que muitas vezes coloca liberais e conservadores em grande desvantagem em relação à esquerda. A esquerda ocupou campos simbólicos, que foram negligenciados pela direita. A esquerda aprendeu a criar narrativas, narrativas tão poderosas que elas têm o poder de encobrir a realidade. E agora essas narrativas da esquerda dominam a cultura, a mídia, o sistema de ensino e cada vez mais o sistema de justiça. Foram essas narrativas, divulgadas pelo tal consórcio de mídia, durante quatro anos, que convenceram milhões de pessoas. A gente viu o exemplo de uma dessas pessoas hoje aqui no programa, de que era preciso tirar o B, mesmo que para isso fosse necessário aceitar de volta o L. Simbolos são fundamentais. Não é à toa que uma juíza queria proibir, durante a campanha eleitoral, o uso da bandeira nacional. Não é à toa que outro dia nós noticiamos aqui o projeto de lei de um deputado desconhecido, que queria proibir o uso da bandeira e do hino nacional em manifestações. Não é à toa que deputados do PSOL do Rio de Janeiro mutilaram a bandeira nacional, trocando suas cores e escrevendo nela palavrões. Na política, símbolos são extremamente importantes. A faixa presidencial é um desses símbolos. Erram aqueles que acham que isso é um detalhe menor. Coronel. Nós estamos vivendo uma transição e eu creio que o presidente Lula, naquele discurso que ele fez na diplomação, ele pontuou e, de certa maneira, o que o Alexandre Garcia nos lembra, de que há quase um empate, mas o presidente Lula foi intelectualmente honesto, na minha avaliação, quando ele coloca que a vitória foi de um modelo diametralmente oposto ao modelo derrotado. Talvez a população não tenha se dado conta disso. Talvez, como o Mota falou, esse consórcio de mídia, essa operação, quase uma operação psicológica, que foi conduzida no Brasil com a raríssima exceção da Jovem Pano, que diz respeito ao acesso aos canais, aos meios de multimídia, porque talvez seja o único canal que tem acesso à televisão, rádio e internet simultaneamente que deu voz a um contraponto a essa ideia de desconstrução da imagem do presidente Bolsonaro, porque, na realidade, foi um projeto que trouxe um contraponto bastante importante ao que está voltando agora. Se não vejamos, essa atividade no Congresso Nacional, que agora talvez seja coroada com a passagem da faixa pelo próprio ou presidente do Senado, já se considerou o presidente da Câmara, mas que seja o presidente do Senado, esse coroamento desse processo, na realidade, mostra que tudo foi feito para derrubar ou para não deixar o presidente Bolsonaro governar, e, a despeito disso, fez um ótimo governo. O que nós podemos pontuar, inclusive, é que o ministro Paulo Guedes, ele, de tal maneira, ele acreditava que era mais importante o Brasil que Brasília, porque ele falava mais Brasil, menos Brasília, que quando as manobras foram feitas ali no Congresso, na Câmara dos Deputados, para tal forma de agigantar a manipulação do orçamento pelas emendas parlamentares, emendas de relatores, e que isso estava na mão do Congresso Nacional, isso agora começa a ser desfeito porque é o presidente Lula que retorna. Mas, no governo Bolsonaro, eles fizeram isso para cercear o poder executivo. Mas, veja que interessante, o ministro Paulo Guedes, ele dizia o seguinte, não tem problema, não tem problema, porque ele era um defensor de que, sim, o Congresso pode fazer a gestão do orçamento, porque o que nós gostaríamos é justamente de tirar o protagonismo do governo federal, de esvaziar essa ideia de que todo o Brasil, todos os municípios, têm que viajar para Brasília para conseguir ter os seus interesses satisfeitos. O presidente Bolsonaro, quando forma essa equipe técnica, ele fez, inclusive, como o ministro Tarcísio, que agora vai governar São Paulo, falava muitas e muitas vezes ele conseguia transformar obras de infraestrutura, colocar na prática, porque ele conseguia juntar emendas parlamentares, inclusive de esquerda, de opositores, porque olhava o interesse da população onde eles queriam obter os votos. Então, creio sim que nós estamos com um presidente insatisfeito, com um presidente que não reconheceu a derrota, como o Alexandre falou, que se fechou, mas porque desde o início ele reconhece que o processo foi injusto e dá perspectiva dele ilegal, e por isso ele não concedeu, não reconheceu uma vitória que para ele não existiu. Por outro lado, nós temos um presidente eleito e que eu me lembro, inclusive, de um artigo de um amigo que falava daquela carruagem do general romano que era celebrado e talvez nessa posse a gente possa até estabelecer algum paralelo, mas ficava ali um escravo falando ali na sua cabeça, né? Memento mori, quer dizer, lembra-te que és mortal. E é importante que talvez o presidente Lula, que está num esforço muito grande de tentar consubstanciar aquele plano que fez com o Fidel Castro lá atrás, e talvez seja a última chance dele implementar muitas daquelas suas ideias, lembrar que outros ditadores pelo mundo, outras pessoas que tentaram correr, implementar pela força determinados projetos, já não estão conosco, como o próprio Hugo Chávez. Ou seja, nós temos as limitações humanas e nós temos que entender que a população brasileira não o outorgou a esse governo que entra a liberdade que talvez ele pense que tenha. E pra você, Alexandre, o que é que significaria esse gesto, essa eventual passagem de faixa pelas mãos do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco? Que também é presidente do Congresso. Eu tenho certeza de que Rodrigo Pacheco vai adorar. Ele está sonhando com isso, tendo sonhos maravilhosos, se acontecer isso. Obviamente que se Bolsonaro não passar a faixa, Morão vai acompanhar, e não passa também. Eu assisti a um episódio semelhante quando Figueiredo se redimou e não passou a faixa para Sarney. Ele me contou que discordava, acha que foi um golpe, porque quem deveria assumir seria o presidente da Câmara, doutor Ulisses, pela Constituição, que convocaria eleições para dentro de 90 dias. Como houve uma decisão do ministro da Guerra, o ministro do Exército, Leone das Pires Gonçalves, e aquela história de eu não vou entregar o poder para quem chamou o presidente Geisel de Amin Dadá, que era doutor Ulisses, deu o resultado Sarney. Eu também ouvi, da boca de Dona Sara, a então viúva de Juscelino, ela me contando que no Palácio do Planalto, Juscelino confidenciou a ela, no dia da posse, que se Jânio Quadros, que ia receber a faixa, fizesse um discurso criticando Juscelino, Juscelino disse para Dona Sara, eu vou dar um supapo nele, se ele começar a me criticar, eu vou dar um supapo na frente de todo mundo. Então são coisas assim. Agora não sei, porque Bolsonaro acaba de ajudar a Lula, de facilitar a vida de Lula, trocando os comandantes militares, já antecipadamente. Sexta-feira a gente vai ter novo comandante no Exército, por exemplo, segunda-feira o novo comandante da Aeronáutica. Ele não ir à cerimônia, ao simbolismo da faixa, significaria deixar bem claro que ele não avaliza o resultado da eleição. Esse é o ponto.